Já vínhamos disponibilizando 38 mil homens para as Olimpíadas, tanto nas praças onde vamos ter futebol, como também no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro seriam 18 mil homens. O governo do estado do Rio de Janeiro pediu ao senhor presidente da República a suplementação, ou seja, que nós colocássemos mais efetivos à disposição. Nós estamos, em conjunto, definindo isso e teremos uma resposta a dar ao senhor presidente, que tomará a decisão, possivelmente, até amanhã. Mas nós vamos cooperar e vamos colocar mais efetivos à disposição das Olimpíadas e do estado do Rio de Janeiro. Nós podemos dizer hoje que nem nós, nem nenhum dos serviços de inteligência, mas isso pode ser complementado pelo general Etchgoin, aqui, que cuida da GSI, e nós não temos nenhuma ameaça identificada até o presente momento. Não só por nós, mas também pela Polícia Federal, pela inteligência nossa do Brasil e dos países com quais nós trocamos informações. Nós estamos há sete anos planejando essas Olimpíadas e fizemos uma imensa quantidade de eventos testes. Testamos tudo, simulamos todas as situações possíveis. Esse é o evento que finaliza o processo de integração. Para nós, a palavra-chave, em termos de operar, de cuidar, de defesa, inteligência e segurança, é integração. Então, esse é o seminário que coroa todo o processo de integração de todas as agências. E são muitas que estão envolvidas nos seus centros de comando e controle, informação, integração, horizontal, vertical, enfim. Para nós, esse é o, digamos assim, o evento que coroa toda a nossa programação no sentido da integração, que é essencial, num mega evento, maior evento global como esse, ok? O que são as Olimpíadas? O que significa Olimpíadas? Olimpíadas significa o atleta que se supera para chegar. Significa o pódio. Significa a disputa sadia. Ela não pode significar da perspectiva da inteligência e da segurança integrada temor, o medo, a preocupação. Muito pelo contrário. Ela é uma grande festa, construída para ser desencadeada daqui a pouco por uma grande nação. É isso que a gente tem que olhar. Nós estamos vivendo num país que consegue superar, ao longo desses últimos sete anos, todas as dificuldades pelas quais passou, para entregar para o mundo um evento de confraternização e de aceno para a paz. Em primeiro lugar, é importante colocar para toda a população que pode ficar absolutamente tranquila a população, todas as medidas necessárias em relação à inteligência, porque é assim que se combate, é assim que se previne qualquer possibilidade de terrorismo, todas, absolutamente todas as medidas estão sendo tomadas. Seja em nível de segurança pública, a Polícia Federal, a inteligência da Polícia Federal, com a inteligência das Secretarias de Segurança Pública, não só do Rio de Janeiro, mas também dos estados que vão sediar jogos de futebol, os estados das fronteiras, que fazem fronteira. Nós assinamos, recentemente, na verdade, ontem assinamos mais um acordo com os Estados Unidos em relação ao programa de software de aeroportos para fazer um controle integrado de todas as pessoas que, via Estados Unidos, virão para o Brasil nas Olimpíadas. Esse controle de fronteiras será acentuado. A Polícia Federal, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, está analisando todas as informações que chegam de eventuais focos, de pessoas que poderiam ser ligadas ao terrorismo. Então, há uma absoluta tranquilidade em relação a esse tema. Logicamente, é um tema prioritário, é um tema importantíssimo, não só para o Brasil, para o mundo todo, mas nós estamos fazendo a lição de casa. Aqui no Brasil, está se fazendo a lição de casa.